Eu era agricultor Eu sou o rei do tomate Eu era agricultor e vivia só na lama Bebia até as calças, não tinha esperança Mas da noite pro dia a sorte me pegou Com a alta do tomate minha vida mudou Agora eu fiquei rico, comprei até um iate Até o Ed Batista está vendendo tomate Eu sou o rei do tomate e virei até patrão Agora eu tenho tudo, inclusive um avião Eu sou o rei do tomate e estou curtindo a vida Eu vou pegar o meu iate e vou encher de rapariga Eu sou o rei do tomate e virei até patrão Agora eu tenho tudo, inclusive um avião Eu sou o rei do tomate e estou curtindo a vida Eu vou pegar o meu iate e vou encher de rapariga